Não deram que coincidentemente, quando eu tinha 18 anos, eu já me criou o partido. Nós já participavam e eu me criei o partido, fui candidato a vereador em 2008. Na primeira vez, nós tiramos 400 votos. E na outra eleição, nessa última, nós passamos no ano passado, 1.500 votos. Muito bem. Estamos aqui com o jornalista Léo Pessoa, do Tribuna de Calcá, Tribuna do Brasil. Ô Léo Pessoa, você é vindo da Câmara Municipal de Calcáia, o vereador Agostinho hoje foi para a sessão, terça-feira ele não foi, hoje ele já foi para a sessão, boa tarde Léo Pessoa. Boa tarde, boa tarde amigo, está caindo. Bom dia ainda, 1.52. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde também. A você também, Ripomar, que nos conhecemos, voltei por acaso, bater no meu ombro, eu entro no meu descanso do carro. Você é famoso, rapaz. Eu olhei, o que é? Eu sou Ripomar, presidente do PT. Você é famoso, Léo Pessoa. Muito simpático. Eu estou aqui, eu desço para almoçar todo santo dia, aqui para o lado do Mercado Central. Quando o assunto aqui é PT, rapaz, o pessoal me bombardeia na rua. Porque esse Diego, aquele jornalista da Pessoa, está pegando pesada com a Dilma Rousseff. Ele não gosta da Dilma, por quê? E ele está aí, o presidente do PT, para você também debater com isso, sobre o PT no Brasil, no Estado, e encalcar, principalmente, que é o nosso potencial, é o principal acúmulo nosso. Interessante. É o segundo presidente do PT que eu conheço. O Lula eu conheci muito, descobri, de tomar uma caixacinha com ele. Por isso que levei cachaça para aqui, para o Brasil. Ele me pediu o celular, ele me pediu o celular, ele me pediu o celular. Mas, quando você me pergunta por que o ataque o PT, ele nunca não ataca o PT. Eu subi o ataque. Você está na frente do presidente e agora está murchando. Não, 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 eu estou puxando, não. Você está murchando. Eu estava preocupado lá na cama, porque se não termina agora, ele terminou agora, 10 minutos atrás, o que iria sair antes da noite? Certo. Porque não poderia isso. Eu estou no corrente da raiva. O que estava fora e ele ocorreu? Não, eu dou sugestões e não gosto. Eu não gosto do PT. Não gosto, não gosto. Eu não gosto do PT, mas é que eu não gosto do Riboma não, que conheci ontem, um rapaz muito simpático, por sinal. Então, eu dou sugestões, sugestões, para que não só o PT, como todas as aglimiações políticas, entre no eixo para beneficiar a população, de uma maneira que seja bem honesta. Bem honesta. O PT, a gente sabe que ele é o maíro, é o puxo do interior, começou a puxando uma cabrita lá em São Bernardo, com o Lula e a esposa dele, do Marisa. E, hoje, é o partido mais rico do país. Nunca tem menos de 50 bilhões no banco. Nunca. Agora, os outros partidos são pobres e encamados. Como é que a gente vê um partido do trabalhador crescendo a cada dia que passa? O partido do PT é o segundo presidente do partido que eu conheço o povo de Genuíde e você. Então, é um partido que está crescendo de uma maneira violenta, vertiginosa, mas ele não apresenta, não apresenta o PT, não apresenta sugestões para o país. Agora mesmo, todo mundo triste, quase todo mundo, o pessoal que gosta, que quer, Jurema como município, já acabou, a mulher já, ventou tudo, não vai ter nenhuma situação para lugar nenhum. Entende? Então, até ela, a Cristina, saiu um pouco chateada na sessão, nem assistiu a sessão toda com esse parque violento. A vereadora Cristina do Diogo? É. Então, um parque violento. Eu queria saber o seguinte, para que veio o Itamar? O Itamar. Me perdoe. O Itamar não é explícito. É, o que eu quero, eu sempre falo com o Dr. Agrento. Bate longe, mas não troca o nome. Para que veio o PT do Brasil? Para ficar rico? Com a palavra o presidente do PT, que é o Carriba Marçantes. Esse dia eu esperei muito. Fala, Ribamar. Muito bem. É, vou também estar aí o jornalismo de tradução e dizer de tudo que a gente respeita as opiniões dos aniversários. E é por isso que a gente conseguiu sair, o partido conseguiu sair do partido, do lado da municipalista, o partido de metalúrgicos, de trabalhadores, para chegar onde chegou hoje, né? Foi principalmente quando a gente aprendeu a ouvir os outros do outro lado, a ouvir os outros partidos, a ouvir as outras opiniões. Nós nunca fugimos de ouvir, nem de debater com relação a isso. O PT, pode, a gente pode contar várias respostas, né? Para que veio o PT. Eu lhe digo com toda certeza que ele foi para ficar rico. Principalmente por causa do que, do início do PT. Ou seja, o Lula, ele, por várias oportunidades, foi candidato. E nós temos uma base muito forte, que é muito mais importante, até, do que o Lula, a nossa base. Você vê que, desde o domingo passado, agora, nós temos eleições, como eu disse, em todos os municípios do Brasil. E nós vimos na internet aquela imagem, que é muito interessante, de dar de uma voltando, com o Lula também voltando, como se fosse um filiado qualquer. Então, nós no PT temos uma característica que é própria nossa, que é de a gente fazer uma crítica. Então, pode ter certeza que o PT de Calcaio faz a reunião toda quarta-feira, a gente está reunido ali na saída do PT, e não pense que a gente se reúne ali para falar só para tomar café, só para falar coisa boa, só para dizer que está tudo bem, não. A gente faz isso, a gente fala para discutir o município, também para o nosso partido, fazer crítica também para companheiros nossos. É toda quarta-feira? Toda quarta-feira. À noite? À noite, 19 horas. E vocês, automaticamente, vão estar para participar. Então, lá a gente recebe, inclusive, pessoas que são petistas, e a gente respeita muito isso. E eu digo para você que o PT surgiu da força sindical, da força dos trabalhadores. Agora, nós temos uma consciência muito clara que é praticamente impossível que o partido político permaneça dez anos no poder e a gente não tenha, não exista crítica para fazer. Vai ser que desistir. Você vai conhecer quatro anos, o cara começa a fazer o ano inteiro, por quatro anos, a gente tem que sair de procurar, a gente tem que criticar. Imagina o partido dos dez anos, toda dificuldade, enfrentando, inclusive, um poderio muito grande que a gente há de saber que existiu, por exemplo, a sua ser a grande mídia brasileira que foi uma aliada do regime militar. O PT continuou com o mesmo pensamento, o PT foi muito massacrado, porque agora o cara pode dizer, não, o PT é político, criticar o governo, o PT antes de ser governo já era massacrado. Nós, petistas, saímos para a rua, para ter ido ao fundo, e tínhamos histórias absurdas, desde que lhe dava a bandeira para viver, até que invadiu o Brasil, quando lhe dava a nossa direção, não ia pagar a liga do Estado, o Brasil ia ser barulho, porque fossem outros, não sei o que, só não estava a se falar dos extraterrestres. Então, nós enfrentamos todas as situações. E junto com esse problema, foi feito por trabalhadores e trabalhadoras organizados, nomes importantes no Brasil, que se tornaram importantes, mas que até não eram, não tinha, ninguém conhecia, mas que eram trabalhadores e trabalhadoras dele. Então, o PT surgiu isso aí. Agora, nós sabemos, por exemplo, eu sou católico, e eu às vezes, e eu acho que às vezes a gente se decepciona pela igreja, e existe companheiros nossos que são governos, que às vezes se decepcionam pela igreja, se decepcionam com pastores, se decepcionam com padres. Mas, no momento, a gente acha que a origem da igreja católica foi uma origem, a origem da igreja católica e da igreja do Géter não foi para fazer mal. E, no entanto, a gente tem, de vez em quando, muitos pastores que a gente é enormemente possível, a gente pedia para fazer certas coisas. Então, problemas em sinistro sempre vão existir, mas existe uma massa petista muito forte, e que brilhe, inclusive, quantos companheiros, por isso existem as tendências, porque às vezes a gente acha que a gente não está caminhando direito, e a gente faz essa avaliação sem medo, sem vergonha, sem problema nenhum. A gente olha para os companheiros e os homens, então, eu acho que isso aí não é nem assim, eu acho que não vamos caminhar dessa forma, não vamos caminhar daquela. E, no final, a gente respeita que a não ele decide, por isso que existe eleição, você imagina a eleição de regras eleitorais. E daí, eu senti isso para mim. Uma eleição de partido. É, de partido. Espero que vocês estão até compreendindo, mas eu não estive no debate aqui, porque nós estivemos na regras, a cumprir no partido. E não é porque o partido seja pro tráfico, mas é porque a ideia é diferente para que todo mundo tem o mesmo espaço. É, se com a organização. Quando a gente faz uma eleição partidista, não tem dúvida, o que a maioria vai decidir, a maioria vai decidir que tem um candidato só, tem um candidato só. Então, o PT tem essa coisa, então o PT nasceu do trabalho em paz. Agora, nós chegamos no governo, e para chegar no governo, nós fizemos alianças. Fizemos alianças que, pode ter certeza, da pessoa, pode ter certeza do governo, que foram alianças que nem todos os companheiros reuniram, e alguns saíram, você sabe disso, alguns saíram do PT por causa dessas alianças, mas nós entendíamos, entendíamos... O PT também de consarneio, né? Sim, entendíamos naquele momento que eram necessárias alianças. O PT pedia de duas formas. Uma ala, entendia que a aliança é importante para a governabilidade. E hoje, eles ainda dizem principalmente, olha, se a aliança não tivesse feito aliança, nós não estaríamos no governo. Existe uma ala que ainda ele diz, mesmo que a gente tiver chegado no governo, arretando o meio do meio da aliança. Então, isso são pensamentos que, por exemplo, o presidente do partido, ali no local, é muito pequeno do partido, mas a gente tem a obrigação de acolher essas, essa forma de pensar. Então, eu não mais posso dizer aqui que o partido é invisível, que eu posso dizer que nós temos pensamentos de fazer esse partido, respeitando esses pensamentos, e respeitando com os meus pensamentos que vão lá de fora.